Fala negado! Cês tá bom? E aí galera, beleza? Aqui a dona Trabéca Dona Trabéca e o Tata Quem tá segurando a câmera? Quando tava Não, você tá tremendo Nossa senhora, milagres Bom gente, que é o seguinte Viremos com esse programa Hoje eu vou fazer um anãozinho pra que eu tô brincando Dia 25 de julho de 2015 Com licença Pera aí Não cabe A Marta chegou Vamos lá gente Tá aqui ó, vamos começar então A lua aqui ó Abrindo aqui pra uma galera que pediu Que era pra ser sábado passado Que não deu mais, ficou gigante de sábado passado Que é o Jefferson André da Silva Tá? E também pro Jorge Fai Ô comaleiro Jorge Fai quem fez o pergador dele Jorge Fai, gente boa Boa E pro Galuco Prado Muito obrigado E abrindo também Tá louca Daniel Cavalcante Ele está sempre presente nos vídeos Daniel Vieira e Inácio Tom Cleiton É o Daniel Vieira e Inácio Tom Cleiton E o Mirtloco mandando um alô pra vocês O Carlos Fabiano Nunes de Nunes Carlos Fabiano Nunes é Nunes Beleza Também tem pro Mike Mauro Forte abraço E aí? Ô Sérgio Vieira de Souza Eu to vendo embaixo É para a câmera lá? Sérgio Vieira de Souza E o Manguela Manguela.com 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 E esse aqui Mirtol? Wagner Perri E o de cima? Alexandre Souza Souza É isso aí Manda um alô lá pra câmera Wagner Perri 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 Wagner Reis Wagner Reis Wagner Reis olhando pra câmera Wagner Reis um abraço Derli Santos Derli Santos um alôzinho para o Derli Fernando Barra O Bará Felipe e Adriana que passaram aqui É legal Aconteceu agora a pouco aqui ó O Felipe e Adriana lá de Anápolis, Goiás Passaram pra conhecer a família Silvio Carburadores Hoje aqui Estão em caminho pra Cachoeira Paulista Na casa da mãe da Adriana Passaram aqui Isso As três gatinhas E passaram aqui Almoçaram com a gente Antes de ir pra Cachoeira Conheceram um pouco da nossa família Conheceram um pouco do nosso Tão facinho de achar aqui Vieram na loucura aqui Na loucura da casa do Silvio ó Então é o seguinte O Tomas e a Inês de São Paulo Inês da Cachoeira Paulista Tomas e a Inês também Tomas Que tiveram ontem com a gente aqui Vai ter um vídeo do Da Saberinho Do Tomas Daqui alguns dias pra vocês Passaram a noite Ontem eles ficaram aqui também Trocaram ideia Comer churrasco Né? O Tomas e a Inês Forte abraço Que hoje em dia eu tô indo encher o saco de vocês Tá bom? Sérgio Sérgio Não entende Não entende na beca Pai Ligão Modo on Acho que é Que? Pô Dair É a família deles Pô Dair Seu Paulo Falou assim Não sei que é o Silvio Eu sou o Paulo Eu sou de Tapecerica da Serra Vim de Mousão Trazer meu carburador aqui Pra você arrumar Gente, um abraço Eu falei Mas como o senhor vê Você mostra nos vídeos Que você fica até oitinha Nove horas Daí a prova Né? Também temos pro Marcelo Faverani Marcelo Faverani E o Cuca E o Cuca E a Andrea E a Duda E aqui ó Mirto Esse aqui ó Abraço Vitor e Natan Forte abraço Rio10X X X X Foi que tem Rio10X 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 Tá bom Ó Aqui ó Um forte abraço pro Vintage Cars Club Ó Deve ser de carro Rodrigo É Vintage O Paulo Sérgio também é um forte abraço Paulo Vitor Maia Leite Abraçamos sim Vitor Maia Leite Forte abraço Renato Norberto Nor... Nor... Norberto Norberto É Aqui Mirto Ó É Bruno Suave Bright Suave Bright Forte abraço aí Suave Bright Suave Bright Abraço pra você O Almeida O Almeida O Almeida 1986 O Bruno Gonçalves também O Bruno Gonçalves É O Edu Carimotos Edu Carimotos Lá de Santos Forte abraço Leozão Me Humilha Leozão Me Humilha Forte abraço Leozão do Chocolate Leozão do Chocolate Leozão do Chocolate Roiales E eu vou falar um E eu vou falar um Eu vou falar um Um abraço pro Didio Eu ia falar um Porque senão ele ia ficar chorando Né? Porque ele ficou uma hashtag magoado pro meu pai Quem é ele? Olha que ele ligou aqui Se foder vai chamar O Didio O Didio tá de TPM O Didio tá de TPM O Didio tá de TPM gente hoje Um forte abraço aqui ó Esse aqui você conhece, Mirtão O dono do Miguel Do Opala Redondo Miguel Ferreira do Opala Redondo O Renê Saraiva Renê Saraiva Meu brother O Tainá Maia Aqui de Mirasol O Tainá O Tainá Né? O que é isso, gente? Billy Bill Quem mais aí, gente? Tiago de... Tiago de Lindóia Tiago de Lindóia Tiago de Lindóia Faz um mês aí Mas ninguém que foi na cidade Tiago É Tiago Júlio Louco Júlio Doido Lennie Cruz Júlio Drummond Diego Um abraço pro Junião Junião da JRK João Scherer João Scherer também Júlio Scherer são Quer saber o que eu mostrei Pra falar do João Scherer Pessoal de Tiago de Lindóia É, já mandamos Isso é o que eu mostrei Galera, você é o grande do surte Um abraço pra princesinha da Emily A Emily, o Isaías, a Cris Certinho Um abraço, Cristiano Vocês devem estar reparando Tem quatro aqui, ninguém segurando a câmera, né? A câmera tá parada A câmera não tá mais com o Heimer Não dói mais o bracinho da tia Não, não dói mais o bracinho do trabéco É tia É que ela tá na nossa velha Ela tá segurando Tá na nossa velha Bom gente Então é isso aí O halozinho foi um pouquinho mais curto Né? O halozinho foi um pouquinho mais curto Falou galera Pera aí, Mirtão Pera aí Vai aparecer aqui pai Pra dar um tchau pro pessoal Chega aqui um pouquinho Só dá um tchau Só por ela Vem cá velha Já chegou Vou chamar a velha e o véia aqui Pra dar um tchau pra todo mundo Pra galera aí ó Pra quem não conhece Esse aqui é meu pai O seu Mirtão O Mirtão original E a dona velha que é a dona Lourdes Um abraço pra todo mundo É, um abração pra todo mundo E vovó não? O véio tem o fuscão Que é fuscão bonito que tem um vídeo lá Né? É É coisa linda Então é isso aí Manda um alô pra todo mundo Pra te ver Um abraço pra todo mundo Muito obrigado pra vocês E agora a gente vai ler o pensamento do dia Obrigado pai Obrigado mãe Vamos lá Vamos ver o pensamento do dia Bom O pensamento é o seguinte Tudo que você receber Seja de surpresa Ou seja que esteja esperando Receba de bastos abertos Tente entender e discernir Tente evitar preconceitos Seja livre nos pensamentos Muitas coisas boas Vêm de formas diferentes Como também as nem tão boas Acredite Lute E seja você mesmo Beleza? Então é isso aí galera Até o próximo alôzinho Valeu Falou Não faz isso não rapá Pera aí Deixa eu desligar aqui maluco Falou Falou Falou